e boa tarde turma tudo bem com todos olha só vamos para mais uma aula de geografia pega apostila de vocês página 32 vou auxiliar vocês aqui nas atividades tá bom então acompanha comigo apostila lápis borracha na mão tá bom vamos lá então aqui juntinhos tem aqui olha na página 32 responda as questões do seu caderno o que são recursos naturais vamos lá são todos os elementos presentes na natureza que pode ser utilizados pelo ser humano para o seu próprio proveito tá certo e aqui ó porque a luz solar é um recurso natural muito importante cite exemplos alguns exemplos por exemplo o sol o sol é importante porque ele fornece a luz necessária para os os vegetais se desenvolverem também a luz do sol permite a geração de energia não é verdade a partir de painéis solares certo preservação dos recursos naturais a humanidade tem buscado enfrentar desafios relacionados ao desenvolvimento o que significa que precisamos encontrar formas de nos desenvolver tecnologicamente e ao mesmo tempo preservar os recursos do planeta enquanto fazemos nossa parte como cidadãos conscientes a tecnologia tem que avançar para produzir meios de transporte menos poluentes para possibilitar a exploração de forma mais racional das áreas de cultivo e de criação de animais e e para desenvolver energias limpas que possam ser utilizadas pelas indústrias por exemplo dessa forma é possível usar os recursos naturais sem grandes prejuízos para a natureza aqui ó e aqui o que são energias limpas formas de energia que não polui o ambiente eólica produzida pela ação ou pela força do vento então aqui ó energia eólica então aqui são geradores em uma usina eólica tá certo você já viram algum desses pela tv ou passeando por aí é bem legal de ver né olha lá a natureza nos oferece quase todos os elementos do que necessitamos para nossa sobrevivência assim todos devemos desenvolver atitudes voltadas para a preservação da natureza em nosso dia a dia é possível colocar em prática algumas atitudes que podem contribuir para a preservação dos recursos naturais de nosso planeta embora a superfície do planeta seja formada em maior parte por água isso não significa que podemos desperdiçar esse recurso natural a cada dia precisamos colocar em prática algumas atitudes que podem contribuir com a preservação de água e nosso planeta então aqui ó não tomar banhos demorados escovar os dentes com a torneira fechada algumas ações como as queimadas e a derrubada de árvores sem necessidade prejudicam a natureza por isso deve haver o reflorestamento com árvores nativas ficou curioso projeto sensibiliza a comunidade escolar sobre a importância da preservação escola estadual São Mateus Barbosa em Ju Cimeira desenvolve um projeto que busca despertar os estudantes e a comunidade escolar para importância a segurança dos cuidados e da preservação do meio ambiente o pensar e agir antes de poluir contribuir para a formação de cidadãos conscientes que vivenciam a sustentabilidade em suas atitudes bacana né e aqui ó ajudar vocês nessa atividade aqui ó use o que aprendeu com bases nas coordenadas abaixo escreva o nome dos elementos na natureza que podem transformar nas paisagens então bom essa foi nossa aula de hoje espero que vocês tenham aproveitado reserve esse momento para estudar que é bem importante beijo grande aproveita tchau tchau